E aí gente, bom domingo, tudo bom com vocês? Mas tá tudo bom também, tá chovendo aqui ó, nós estamos debaixo de chuva aqui Que eu vou mostrar pra vocês que nós fizemos umas trocas aqui Que eu troquei o cabrito num carneiro E comprei dois porquinhos aqui, duas porquinhas Agora ó o bode lá, ó, o bode escapou Tenho que ver por onde esse bode escapou pra tocar o bode lá pro canto dele Depois eu vou mostrar pra vocês o cabrito aqui Os porquinhos, os porquinhos também feinhos gente E o carneiro também que eu troquei, vai bode Vai gaúcho, por onde você passou você se vira Vai, por onde você passou, ele passou por aqui gente Ele abriu a porteira aqui ó, e ele passou por aqui Não, não passou por aqui não Por onde esse bode filho de uma puta passou? Amo aí que bode tentado gente Misericórdia do céu Rapaz do céu, esse bode também é outro que Se bobear vai pro saco também Olha que bode filho de uma puta rapaz Vai Vai bode Você viu que o petruco já foi pro saco hoje hein bode Já troquei ele hein, vai Vai gaúcho Ei bode Ei bode de um teimoso Vai Guina, chega o pau nesse bode aí Ai Por onde que ele passou aqui hein Guina? Ô bode filho de uma puta rapaz Acho que ele passou lá pro canto ó Eu troquei o petruco gente Troquei o petruco aqui no Já tá tentando achar um nome pro cabrito aqui né Depois o carneiro no nome dele de Guina Ó a carneiras aí Ó o carneiro aquele ali ó gente Ó que carneirinho feio gente Magrelo Ó Qual essa porteira lá? Ó que cabritinho feio gente Ó Ó o Guina tá só de guarda-chuva né Guina? Eita Olha gente que cabritinho feio Carneirinho feio Olha Troquei o petruco aqui Aquele não deixa chegar muito perto tá Aí vai correr gente Cala Aê cabritaiado Vou mostrar pra vocês gente Que eu também troquei a Troquei a Ah tá fechada a casinha delas É aquela casinha delas ó Já falei pra não deixar fechada aqui Vai Bita vem Vai Bita vai 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 Bita Eita hein que pula Vai Começa a chuva escar Fim Eles ficam todos apavorados Querem arrumar um Ó Vai Eu vou vendo que é a chuva Vai 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 entrar lá Ó a Belinha aqui ó Ó a Belinha Ó o Torque ó Ó Esse é o cabritinho ó Moçapô Moçapô E o seu cabritinho Cabritinho Eitada Eita gente Então aí eu fiz um rolo Eu troquei o petruco num carneiro Presta aqui Guina pra nós Entrar aqui debaixo também Aí voo Você não vai conseguir segurar Tirar o voo da chuva Aí gente Tá chovendo aqui ó Eu vim gravar um vídeo pra vocês agora Mas não vai dar pra ficar aqui pra dar chuva não Tranca a porteira aí Guina Que eu vou mostrar um pouquinho pro povo Meio rapidinho Tem a carneirinha Não deu pra mostrar muito Tá vendo Vamos colocar chuva no chão rapaz Oxe Nem parece que é Que é neto de roceiro Fazendeiro Ó Tô com uma galinha aqui Tá deitada pro lado de lá A gente tá na chuva Tadinha Deitou ontem no ninho Ela tá chocando Ela já pegou os outros dois ovos Já põe debaixo dela também ó Tá com um punhado de ovo ali já Tenho que tirar ela dali ó Arrumar um canto pra ela Prender ela também Pra deixar ela chocando Tem que arrumar a caixa Arrumar a caixa gente Pra Pra pôr ela chocando Ela tá pegando os outros das galinhas Os ovos que a galinha tá botando lá Ela tá pegando tudo Hoje eu não peguei muito ovo não gente Viu? Dá pra uma conha Ó O cachação Marcou não Vou mostrar pra vocês Os porquinhos aqui gente Ó Pera aí Aqui ó Ó Ó o porquinho gente Ó Eita Aqui ó Tá feinho gente Ó Bem feinho ó Que 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 Ó o patão, gente Então o vídeo, gente O vídeo é isso aí Se vocês puderem compartilhar pra gente Entendeu? Vocês compartilhem Depois com seus dedinhos no like Como é que dá pra gravar muito correndo aqui Vou ter que gravar meio correndo Pra sair da chuva que eu tô me moendo tudo Tá chovendo que é uma barbaridade Aí compartilha pra gente aí Esse domingão Bota o dedo no like aí Pra compartilhar se Vocês não pagam nada Posso se inscrever também, vocês não pagam nada E vocês vão ajudando a gente Meu canal é pequenininho mesmo Não tem quase ninguém inscrito Mas se um dia Deus me abençoar A gente chegar lá, né? Por enquanto a gente Tá começando Mas não é fácil não, gente Beleza? Obrigadão, fui, tchau Obrigado